Eu vou começar chamando Angela Chaves, que é a autora da série. Já vou chamar na sequência, então, Juliana Tais, Maurício Farias, Madine Gritia. Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Paloma Duarte e João Vítio também estão conosco, estão sentados ali. Certeza que todo mundo vai maratonar, porque está imperdível. Parabéns, muito obrigada. Angela, eu queria saber de onde você tirou a ideia de trazer esse drama da Liana, que começa em 2006, que é um caso raro, de superfecundação heteroparental. Foi há cerca de uns 15 anos que foi o primeiro caso notificado, que saiu no jornal, de uma americana que teve filhos gêmeos de pais diferentes. Na época, eu li e falei, nossa, aquilo suscitou a minha imaginação, meu pensamento sobre quantos dramas, quantas camadas a gente pode vir a partir dessa história, que era uma mulher que tinha traído marido, etc. Mas eu achei que ainda não estava no momento ainda de contar essa história do jeito que eu acho que eu gostaria. E essa ideia ficou guardada, assim, na minha gaveta de ideias e de histórias. E no streaming, eu achei que foi o momento ideal para falar, porque eu pude tratar da história com mais ousadia, sem julgamentos. Eu acho que a Liana é uma protagonista que é respeitada nas suas escolhas, nas suas dúvidas, nos seus acertos e também nos seus erros, sem julgamentos, que era o nosso objetivo de tratar e contar uma história contemporânea, que falasse das nossas aflições femininas e da nossa sociedade, sem ter um julgamento sobre o comportamento dela ou de qualquer outra pessoa. Mas eu gostaria de salientar aqui também que o que me interessa é o drama familiar, né? A hiperfecundação hétero-parental é apenas o catalisador, é, vamos dizer assim, é o ponto de partida para se contar essa história, que é um drama familiar. Como um acontecimento inusitado pode transformar a vida de toda uma família a partir daquilo? Então, a história se desenrola através de vários anos, né? Tem várias reviravoltas e esse caso, esse fenômeno raro é o ponto de partida, porque a gente vai, na verdade, falar de temas que eu acho, né, que são, na verdade, contemporâneos e que interessam na nossa sociedade, que é, a gente vai discutir, de uma certa forma, o machismo estrutural, a opressão feminina que muitas vezes está introjetada dentro de nós, né, que é uma forma terrível também de opressão, diversas formas de abuso que a Liana sofre. Juliana, a Ângela falou, né, de questões que são contemporâneas, a história começa em 2006, uma época em que a gente ainda não tinha, a gente vivia situações, mas não tinha clareza do que estava vivendo. Como é que você desenvolveu dentro de você todas essas questões que fazem parte da nossa vivência como mulher para trazer para hoje essas questões que ainda são muito, muito, muito contemporâneas? Foi tudo muito trabalhoso e delicado, assim, né, montar essa personagem. Ângela realmente deu, assim, uma, me deu, assim, uma personagem que eu não tinha muito com o que comparar, né, cadê minhas referências? Como é que é isso? Como é que é estar grávida, né, de gêmeos, de pais diferentes? Que emoção é essa? Eu não tinha muito material de pesquisa. É tudo muito novo, né? Se a gente for parar para pensar, o DNA é uma coisa nova, é, né, então você saber de antemão que está grávida de filhos de pais diferentes é novo também. Ainda mais como consequência de uma violência sexual. Ainda tem esse componente. Então, assim, todas as pitadas de dor, né, que uma mulher pode viver, a Eliana experimentou. Então, o desejo frustrado de ser mãe do jeito que ela imaginou, tendo um arido ali acompanhando o companheiro e teve uma traição ali também. Depois, o abuso, que eu acho que é a parte mais complicada da história dela e acho que é a parte que a gente mais teve a felicidade de tratar com delicadeza. O que, para mim, era mais sensível, o que eu queria muito, e a gente debateu muito isso antes de fazer as cenas, era deixar claro como o processo, o abuso, ele demora a se concretizar na cabeça da mulher. Na gente que assiste também. Porque contado de uma maneira... Que bom. Aconteceu. Que bom. Só que aí você vai para o processo. Me desculpa, até entrei no sofá. Porque assim, a Eliana arrebata a gente, assim, de uma maneira... Mas essa foi sempre a intenção. Não deixar esse caminho da dúvida e esse caminho da culpa e da dor. E, peraí, o que aconteceu comigo? Peraí, mas eu que fui para a boate. Peraí, mas eu que me deixei levar. Até que ponto eu entendo que isso foi um abuso? É um processo que, super fecundação ou não, a gente julga, eu já questionei, todo mundo já questionou de alguma maneira, as pessoas demoram para entender. E isso foi delicado para a gente de contar, delicado na hora de editar, porque a gente não queria entregar de cara se ela tinha compreendido ou não. Então, e aí, assim, eu não quero dar muitos spoilers aqui hoje, mas foi muito importante para mim ter contado a história, assim, com essa sensibilidade. E aí a gente vai falar mais sobre mais coisas, né? E vamos ver um trechinho. Tem um trechinho? Ah, vamos. Aqui. Eles vão... A puxada, pega a pistinha, entendeu? A gente faz, sofre, a gente assiste e sobe de novo. Foi por isso que o Felipe não veio, né? Para não sobrar. Vai que um pouco confunde. Ô, Vladimir, em 2006, na série, o Tomás, quando descobre tudo, assim, perde a cabeça, tem ali uma reação toda explosiva. Você acha que se fosse hoje o personagem que agiria da mesma maneira em 2024? Olha, infelizmente é possível que sim, né? Porque acho que a diferença maior, quer dizer, eu não tenho contato com números, preciso sobre o nível de violência, de abuso que hoje em dia ocorrem na nossa sociedade, né? Nos tempos de hoje. Mas a diferença especial de hoje para 2006, eu acho que é porque hoje as coisas têm nome, né? Então, a gente ainda tem uma série de violências, uma série de abuso, uma série de preconceitos e por aí que existem desde sempre, que as pessoas cometem desde sempre. Mas hoje, com a diferença que a gente tem nome. Então, o que em 2006, ou em 96, ou em 86, as pessoas diriam assim, daquele pai de família, que ele é um homem... ele é um homem com muita personalidade. Ele é um pouco nervoso. Hoje, você sabe que ele é um cara tóxico, violento, abusivo. Então, a gente hoje consegue dar nome. Esse é o primeiro passo para uma correção futura. Mas isso ainda é uma coisa lenta e é muito difícil que um indivíduo também consiga mudar tão claramente ao longo do... em 10 anos, assim. Isso é a gente... a minha fé, pelo menos, é geracional. Acho que as próximas gerações viram melhores, etc. Então, eu acho que esse personagem, até para a nossa história de dramaturgia existir, ele tem que ser essa figura que vai se mostrando tóxica com o passar do tempo. No primeiro momento, é óbvio que se você fica sabendo que a sua mulher, que você gosta, transou com outra pessoa, aquilo te dói. Se naquele momento ela depois fala que aquilo foi meio difícil, aquilo te dói. Ela não consentiu, aquilo te dói. Opa, ela não consentiu, peraí. Estamos diante de uma dor muito maior, que é a dor que ela sofreu do que a minha. Só que uma figura egoísta, eu costumo dizer que o Tomás, ele foi, cresceu, viveu, cercado de muitos privilégios. Um homem rico, branco, hétero, sudestino. Ele tem tudo a favor dele para não enxergar, para ser um babaca, no fim das contas, mas para ele não enxergar o próximo tipo de pessoas egoístas. Eu acho que essa figura, ela é egoísta, mas ele vai se mostrando com o passar do tempo, porque ele também deseja uma família, ele também deseja um filho, são desejos legítimos e que a gente se reconhece neles. Acho que isso é um mérito também da dramaturgia, da nossa história, da Ângela, que traz personagens que são tridimensionais, são personagens mais complexos. Então, é possível ouvi-lo, assisti-lo, reconhecer nele desejos que são humanos e são festejáveis, mas ele vai fazendo escolhas por conta desse egoísmo latente nele, vai fazendo escolhas que você vai entendendo que é um cara que é difícil defendê-lo e vai ficando impossível. Quer falar, Juliana? Não, Vlad, pensando, eu fiquei refletindo sobre isso também. Os personagens são muito interessantes nesse sentido, porque não tem o tal do maniqueísmo, não tem ninguém bonzinho, a Liana faz escolhas erradas, o próprio Tomás, no primeiro momento, você fala, ah, ele é fofo, ele é um cara legal. Ele gosta dela. Ele gosta dela. E é como se as grandes provações da vida que acabam denunciando o caráter, né? Talvez se ele não tivesse passado por esse tipo de provação, ia ser um cara fofo até o final da vida, tendo lá o filhinho e a família dele, assim. A Débora, que é a melhor amiga, é uma puta amiga, mas num momento que ela vacila para dizer que a amiga foi, ou se a amiga foi ou não foi abusada, você fala, peraí, mas ela é amiga ou não é? Ou será que a gente, no lugar da amiga, também faria esse papel de falar, não, peraí lá, não foi bem assim contemporizar? Em algum momento a gente já fez isso? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que os personagens nos colocam, ao assistir, a questionar as nossas atitudes também. Será que em algum momento eu fui essa pessoa que contemporizou, que não disse o que devia ser dito naquela hora, que não entendi bem, que olhou para um lado mais colorido? e quando você assiste algo com o qual você se identifica e com o qual você também pode se questionar, eu acho sempre mais interessante essa frase. E a gente se identifica e identifica pessoas que a gente conhece no comportamento dos personagens. A gente vai assistir uma cena que exemplifica isso. Você está me dizendo o que? Que você está grávida de dois bebês de dois pais? Eu sou... Eu sou um rachado científico, entendeu? Eu não estou louca, eu não estou inventando. Eu sou isso, eu sou uma aberração. É isso que eu sou. Diana, 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 que merda que você fez, porra. Você me traiu! Você me traiu! Você me abandonou. Eu estava desesperada, eu estava triste. Você é cínico, você me traiu. Você não ia me contar nada. A gente fez as pazes naquela cama de hospital. Você estava lá, a gente conversou. Você disse com todas as palavras, vamos esquecer. Vamos esquecer, só serve para você. Você pode me trair, mas você não pode me perdoar. Você está brincando com a minha cara? Não está? Você está brincando comigo? Só pode ser isso. Então, mas tem duas crianças aí dentro. Uma é desse palhaço aqui. E outra de quem é? Eu quero saber de quem é. Triste, Thomas. Eu estava mal. Não, você não estava mal. Você estava desesperada. Você estava desesperada para ter um filho. Você estava tão desesperada, como você podia ter um filho com qualquer pessoa. Com o primeiro vagabundo que te levesse para cá. Não fala assim. Você ia acabar com a minha vida. Não foi assim. Não fala, mas não foi assim. Não fala. Não fala. Eu não quero te ouvir. Eu não quero te ouvir. Tomás. Porra. Porra. Tomás. Ah, gente. A gente está vendo. Meio enviesado aqui assim. Está puxado. E a gente, diante de um negócio tão bonito desse, rapaz Deu uma pesada no clima, né? Pois é Mas é isso, só complementando É o que ele fala, é minha vida, você vai estragar minha vida É minha vida, você quer acabar comigo É sempre sobre o seu ponto de vista É uma dificuldade tremenda De se colocar no lugar do outro mesmo De ter algum nível de amor, empatia Maurício, aí no meio dessa história toda Tem tudo isso Os tons pastéis Tem uma cena, eu estava conversando com a Juliana Tem uma cena que tem que ter um azul Aí você nota um azul no figurino Um azul no não sei o que E vai assim Como que a série foi toda gravada E locação, né? Então como que a locação vai contando Ajudando a contar essa história Que é tão pesada É, eu acho que a locação é um Um dos elementos, né? Importantes De uma produção como essa E a história Eu entendo a história como um drama Com pitadas de uma espécie de trilha psicológica Porque a gente acompanha O drama da Liana O tempo todo ao longo da história Com as diversas situações Que ela vai enfrentando Durante a gestação E depois ao longo dos anos Então é É uma história que poderia ser feita Pode ser feita em qualquer lugar Não precisa ser necessariamente no Rio de Janeiro E, mas aí, enfim Por diversas razões A gente escolheu aqui Mas você se imagina um drama nesse lugar Tem uma certa dificuldade Nesse sentido Então a locação A gente procurou Uma espécie de interior do Rio de Janeiro Não interior do estado Ou interior da cidade Afastado Mas o lado privado Íntimo Do Rio de Janeiro Então a gente foi Trabalhando Em todos os aspectos Para ir Eu acho E a escolha Da locação em si De ser Em locação também Também eu acho Que é um dado importante Porque A nossa série Ela é muito longa São três fases São três fases São 17 episódios Então é uma produção muito grande E para Muito tempo de trabalho A gente demorou 24 semanas 27 semanas Se não me engano Em duas frentes Foram seis meses De preparação É um elenco Maravilhoso De 30 Talvez um pouco Cansado Dos anos De trabalho É médico É médico É o personagem Que vai dar a notícia Para a Liana Ele é um pesquisador Na área de DNA Então é que faz Os exames E chega A essa conclusão De que ela está Ela tem dois bebês Mas são de pais diferentes E o Vicente Ele Reencontra Sílvia E aí é uma historinha Que a gente Criou A Ana Sílvia A possibilidade De olhar Para essa mulher Que ele admira Respeita E de fazer Esse sentimento Florescer Junto dela Que também Como uma mãe Tem lá seus dramas Que a Paloma Pode contar um pouquinho E o Vicente É esse cara Que ele enxerga Essa mulher Ele respeita Essa mulher Ele admira Essa mulher Ele vai Mas existe Paloma Muito humilde Muito humilde Gente A autoestima do homem hétero É uma coisa A senhora É impressionante Eu acho Esse casal Eu acho que dentro Da dramaturgia da série A gente tem uma função Muito Importante Muito gostosa De trazer um respiro De trazer um calor Uma coisa Mais arredondada Mais Afetuosa Porque a série Ela levanta Questões Muito difíceis Para a mulher Principalmente Para o homem também Tem muitas reflexões Mas para a mulher Tem muito gatilho É um lugar Muito desconfortável Ju e eu Conversamos muito Sobre A dificuldade De estar vivendo isso E estar contando essa história Então Eu acho que quando Vem Silvio Vicente Vem assim Ai gente Que bom Deixa a gente respirar um pouquinho É possível É possível Viver uma coisa normal Legal Não é que a gente Não tenha dramas A gente tem A gente tem histórias Dificílimas também No nosso núcleo Porém A gente teve Essa honra De trazer a parte Lúdica A parte Que está feliz Que está bem Que está lá Eu costumo dizer Que a história De Tomás e Liana É um rigoroso inverno Imagina lá Região Norte Norte Paulo Norte Belo Parece que a morte Está presente Silvia E Vicente É o sopro Da primavera É É A gente precisa ter Esse equilíbrio Eu acho que E é isso Não que não existam Conflictos Né Tem gente que na primavera Tem alergia a pólen Que é o caso Da Silvia Que é o caso Da Silvia Com os dramas dela Mas o Vicente É médico E ele tem paciência E ele tem muito amor Por ela Então eles conseguem De alguma forma Desfrutar Né É muito bonitinho Vencer Vencer E Mostrar que é possível A gente transformar Uma Uma situação Umas vezes Complicada Em felicidade Em avanço Pelo menos Né E é muito bonitinho É muito bonitinho Porque a Silvia está ali Envolvida com as coisas dela Prática É porque tem essa riqueza Né Você tem que Na verdade Você tem que Ir desmembrando Essas famílias E entender as inter-relações Né Se você olhar Silvia e o filho É outra pegada A gente está falando É Acho que agora Você ficou sozinha Primeira vez Que ele vai dormir Fora de casa Que bom pra ele Que sorte a minha Tá certo Combinado Opa Ganhei a noite Você me acha incrível Me admira Pô Você nunca me deu bom Assim Como que eu nunca te dei bola Vicente Vicente Nós somos colegas Há quanto tempo Há mais de 20 anos Como que eu nunca te dei bola Vicente Pra mim você é Você é muito mais Que uma colega Você é a médica Mais inteligente Charmosa Que eu conheço Aí by the way A trilha sonora Também está um espetáculo Assim Nossa Maurício A gente ainda não fofocou Sobre isso Mas nossa As músicas estão muito lindas Pelo menos até o quarto episódio Porque Foi só até onde Nos permitiram assistir Porque a gente não viu tudo não Bom Vou encerrar então aqui Essa parte do nosso encontro Agora vocês podem conversar Mas assim Fiquem com uma Pergunta na cabeça Assim Quantos segredos cabem Dentro de uma mãe Pronto Perguntinha fácil Né Pra gente levar Pra gente levar pra vida Né Então muito obrigada Essa cena Ela ficou Nem bonitinha Mas carrega Tanta carga De emoção Falou Eu também Porque a gente está falando De uma mãe Que tem uma questão Muito Que eu acho Que é uma coisa Que a gente fala Muito nessa série Né Sobre um lugar Feminino E enfim Culpas E etc E as mães Que eu adoro Falar sobre mãe Bom dia Eu estou falando aqui De muito longe Queria só mandar Dar um beijo enorme Pra todo mundo Dizer que eu estou Muito emocionado Com a nossa estreia Queria Queria agradecer A Maurício Farias E toda a equipe de direção Que foi Eu achei lindo Os primeiros quatro episódios Estou doido pra ver o final O resto Né E enfim Eu sei que Nosso assunto Toca em temas delicados E contemporâneos Apesar de ser Enfim Feito em 2006 Eu acho que É um assunto Que vai ser muito importante É Meu personagem Ele não é legal Ele foi De toda a rotina E toda a história Da personagem A Juliana E eu espero muito Que vocês odeiem ele Porque merece Enfim Eu estou muito feliz De participar desse projeto E Espero Do fundo do meu coração Todo o sucesso do mundo Tá É um projeto Que eu estou Com muita expectativa De que vai ser Um sucesso enorme E estar tocando Em pontos Extremamente importantes E eu espero Que a gente tenha contribuído E vai contribuir muito Para a nossa sociedade Tá bom Então curta esse brunch Já que eu não vou estar aí Mas poxa vida Eu adoro brunch Então Curtem muito aí Beijo Beijo Gente Coisa mais difícil Sentir raiva Desse garoto É Porque ele é demais Ele começa fofo É Porque Ele tinha um desejo De fazer esse personagem Com essa faceta Mesmo Assim É Do cara que não está Nem aí para ninguém Não está nem aí Para mulher nenhuma Que acha que é dona do mundo Que acha que tem o papai Atrás Para defender Que vai se safar E que vai se safar de todos Então Mas é isso Acho que ele terminou Super bem Assim Acho que no final das contas A gente Quer mesmo Tocar nesses temas Quer mesmo Que as pessoas Debatam sobre isso Nas redes sociais Que falem sobre Sobre o que é ser mulher hoje Sobre Sobre abuso Sobre o tempo Que se leva para entender Sobre o tempo Que se leva para processar Sobre como essas questões São delicadas E precisam que a gente Fale mais Sobre elas Então Se a gente puder Debater isso Propor isso Propor essas discussões A gente já fica mais feliz Sobre o tempo Obrigado. Obrigado.